Olá pessoal, voltando às nossas aulas de Tzitkata Tzadik. Então a gente tinha mencionado na última aula sobre a Gmaray Masechet Brachot, onde ela fala, aquela pessoa que quer receber o Ol Malchut Shamaim de uma forma completa, em primeiro lugar tem que ir no banheiro, se aliviar, lavar as mãos, colocar tefilim, ler o Kriyat Shamaim, rezar, e isso é o Ol Malchut Shamaim, que é receber o julgo divino de uma forma completa. Então a gente explicou até Netlata Daim nos últimos Shurim, e agora a gente vai começar a próxima parte, que seria colocar o tefilim. Lembra, a gente está falando, como tudo isso aqui faz parte de uma estrutura de receber o Ol Malchut Shamaim, que significa se conectar com a Shem de uma forma total e completa. Então continua, o que Rav Yohanan falou na Gemara, o meniach tefilim. E a pessoa depois de ter feito o ifne, que é ir no banheiro, lavado a mão, e coloca o tefilim. Então o que significa isso? Então fala o Rav Tzaduk HaKon, No livro de Yerot Vash, ele fala, Colocar o tefilim é você, na verdade, receber uma identidade. É você colocar um sinal sobre você. Como um escravo, antigamente existia escravatura, a gente não está muito acostumado com isso. Mas antigamente, até na época dele, existiam escravos. E a pessoa, quando ela é um escravo, ela levava, como se diz, algum tipo de sinal, algum tipo de marca, talvez um colar, alguma coisa que indicava de quem ele é o dono. Vamos comparar, talvez, a cachorro, se tem uma coleira, onde está escrito o pertence ao senhor Alfred, o telefone dele está na coleira do cachorro. Então, na verdade, não vamos comparar escravos, cachorros, pessoas, não é a comparação. A ideia é a gente ter o quê? Uma identidade, um sinal, para a gente falar, Calma, a gente pertence a Hashem. Essa é a ideia do tefilim. Como ele fala o Rav Tzaduk HaKon, Leot She'u Adonó. Isso daqui vai ser um sinal que Hashem é o nosso senhor. Certo? Toda a ideia é a gente mostrar que a gente é servo de Hashem. Esse sinal, esse selo que seria, ele vai, na verdade, conectar o Hashem, que seria o dono do mundo todo, conosco que somos os escravos. Essa é a melhor comparação, melhor escravo que o cachorro. Isso daqui seria através do Tzitzi, do tefilim. Isso daqui são coisas que vão conectar a gente. Então, na hora que a gente vai colocar um tefilim no coração, que toda a ideia do tefilim, que nem a gente fala no Le Shemiru, antes de colocar o tefilim, a gente fala Le Shemiru, que é uma reza onde fala que a gente está conectando os nomes de Hashem, conectando com a Shekinah e com a Misrael. Lá ele fala no Le Shemiru, que o objetivo de colocar o tefilim sobre o braço é porque o braço esquerdo está mais próximo do coração e a gente vai subjulgar as nossas vontades, os nossos pensamentos, nossos desejos, certo? Para avodá Tashem. Ou seja, a ideia é essa submissão. Então, essa é a palavra-chave, submissão para Hashem. Então, a gente coloca na mão, no braço, seria Le Ot Le Atzmo, para mostrar para a própria pessoa, ou seja, para indicar para você que você pertence a Hashem. E na cabeça é para mostrar para todos os Goiim que você recebeu o Al-Mal-Hochamayim. Então, vamos entender esse trecho. É óbvio que aqui a ideia não é você, o tefilim, você mostrar para os Goiim. Não faz sentido nenhum. Tanto é que o tefilim, você não veste ele, sai na rua, falando Hello, pessoal, estamos aqui, olha o tefilim. Não é essa a ideia. Óbvio que o tefilim tem uma relação de dar uma identidade para o Yehudi, em relação ao Goi. Conta o que o Goiim de Vilna, uma vez, tem um passu que fala que os Goiim, o tefilim está escrito para a de Hashem, é quem é como o povo judeu, que é um povo único na Terra. Certo? Isso está escrito no tefilim de Hashem. Nosso tefilim está escrito a paraxá do Shemai, etc. Então, tem uma coisa de identidade. Conta que o Goiim de Vilna, uma vez, ele estava com o tefilim, ele ficava com o tefilim 24 horas. Não, 24 horas que não pode de noite, mas pelo menos no período diurno, né? Às 11, 8 horas, 10 horas, que é o dia, ele não tirava o tefilim da cabeça. Ele só usava o tefilim de Rashi. E ele colocava desde o Vatikir, que é quando o início da reza, a primeira reza que dá para fazer em Shacharit, até o Minha, depois, quando chegava na Shkiah, só na Shkiah ele tirava o tefilim. Ele ficava com o tefilim todo momento. E uma vez ele estava em um determinado lugar e apareceu um Goi no meio que o Goiim de Vilna estava com o tefilim. E na hora que o Goi, ele viu o Goiim de Vilna com o tefilim, ele entrou num medo, ele começou a gritar e ele fugiu. Aí perguntaram para o Goiim de Vilna, o que é isso? Ele falou assim, uma pessoa que realmente pensa em todas as cavanodes e coloca o tefilim de uma forma correta e recebe tudo o que o tefilim está ensinando para a pessoa, qualquer Goiim que vai ver um Yodi com um tefilim desse, não vai conseguir ficar perto, certo? Então existe, está escrito na Mará, veraú kolamearet kishemashemnikraeleha verumimeca, ou seja, todos os Goiim vão ver que o nome de Hashem vai estar sobre você e vão temer você. Ou seja, existe uma indicação que ver essa identidade completa causa um temor para os Goiim, mas não é essa a ideia do tefilim, certo? O que significa quando a Sadaqa Cohen fala que o do braço é para você ter a sua identidade e o da cabeça é para você mostrar para os Goiim. Então a gente sabe que o corpo da pessoa ele é a parte que você está como todos os Goiim, todo ser humano tem, né? Braço, olho, boca, normal. A gente com o Goi o corpo é o mesmo corpo. Então na verdade a parte do tefilim do braço é a gente pegar essa parte material, essa parte que é animalesca, essa parte que é até que nem os Goiim e fazer o quê? Elevar ela para a Kedusha. Agora o Iodil tem uma coisa que o Goiim não tem, certo? Uma Neshama especial, uma Neshama divina, uma alma divina, que é além do que a gente possa imaginar. Isso daqui é a nossa parte espiritual, certo? Então o tefilim da cabeça seria em um paralelo a essa parte espiritual do Iodil, onde a gente vai ter a nossa integridade. E o que significa essa integridade? Integridade, quando a gente fala que uma pessoa é íntegra, a princípio você já se entende que essa pessoa é uma pessoa correta, certo? Tem uma relação entre ser correto com ser íntegro. Na verdade o que é íntegro? É uma pessoa que ela engloba, ela tem tudo o que deveria ter num ser humano só, ela está completa, ela está inteira, ela não está dividida. Então o que significa a nossa identidade? Na hora que o Iodil vai ter a identidade judaica, ou seja, ele vai ter o pensamento onde eu não tenho que me misturar com as outras ideias, eu posso ter orgulho de quem eu sou, eu posso ter orgulho da nossa história judaica, eu posso ter empatia com toda uma estrela. Na hora que a pessoa não vai querer procurar uma identidade diferente que a dela, essa pessoa está íntegra. Isso aqui é uma coisa que você pode até educar a pessoa, você não pode ensinar para ela. Uma pessoa que ela é íntegra, ela pode agora, a partir de que ela é íntegra, aprender como se comportar de uma maneira ideal em cada situação. Mas não tem como você ensinar uma pessoa a ser íntegra. Isso aqui é uma coisa que vai vir da construção pessoal de cada um, da própria pessoa. Então isso que o Iodil está falando é o quê? Que você colocar o Iodil no braço, é a parte material, é o corpo. E na hora que você colocar nessa parte intelectual, é justamente para o quê? Para mostrar para todos os goímis, na verdade não é mostrar para o goi, é para você mostrar para você mesmo, você não tem nada a ver com aquilo lá, você não tem nada a ver com aquele pensamento goi, para mostrar para todos os goímis que existem. E de novo, não é para o goi, é para você mostrar para eles, é para você mostrar que você não tem nada a ver com isso, na verdade é para você mesmo. Por isso que a gente não vai pegar o Tufilin e vai sair na rua mostrando ele, não é essa a ideia. Mas é para na hora que você colocar na cabeça, você criar essa integridade, tanto é que pela Kabbalah, a gente fala que o ser humano, ele tem o Yud Kei Vavkei no corpo dele, só que o que completa o Yud Kei Vavkei, seria o nome de Hashem, seria o Kutsosh El Yud, a pontinha do Yud. O Yud, ele tem no Sefer Torá um rabichó em cima, e esse rabichó em cima, ele fica completo na Yud, e quando ele coloca o Tufilin? Esse Tufilin seria o finalzinho, esse tracinho extra que tem na letra Yud, ou seja, quando você completa a sua identidade, de Tselem Eloquim, da imagem de Hashem, é quando você está íntegro, você está completo. Então, isso que ele fala, mostrar para todos os Goim, que você recebeu, o Ormal Chut Shamaim, e mostrar de novo, para você mostrar para eles. Então, esse é o grande ponto de colocar o Tufilin. Colocar o Tufilin, seria você subjugar o seu corpo, a parte material, e elevar ela, e pegar a parte intelectual da Neshama, e conseguir criar a sua identidade completa, uma identidade onde você sabe quem você é, e que você não tem nada a ver com quem, não está nessa estrutura, nada contra, não é que os outros estão fazendo errado, nada disso, mas eles têm a função dele, e você tem a sua. É você saber quem você é, a importância do Yud, o valor de uma mitzvah, o valor de um ato bom, é saber o valor de quem você é. É isso que o Tufilin vai dando, vai dando a identidade de uma forma completa, saber quem eu sirvo. Eu sirvo a chama, eu tenho agora, como a gente falou, aquela marca do escravo, onde você sabe, é para quem eu pertenço, a quem eu sirvo. Eu não posso fazer o que eu quero, liberar, agora eu quero fazer isso, aquilo, que é a minha vontade. Não é isso. Você tem responsabilidades, você tem que ser íntegro, saber a quem você está servindo. E na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre Vekorei Kriat Shema, que seria a continuação da Gumara. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto